Imagina você, vai pescar, vai passear no interior, de repente você encontra um calanguinho desse. De calanguinho não tem nada não, esse aqui é um jacaré-açu. Olha só, isso pode viver mais de 100 anos. É assustador, né? Rapaz, olha o tamanho do bicho. Esse aqui um dia já teve vida, hoje é apenas uma exposição. Mas olha aqui, rapaz, olha o tamanzinho do rabo. Gente, imaginou você topando com um desse? Você faria o quê? Corro. Sai correndo. Já matou algum jacaré na vida? Não, nunca. Se precisar, mata. Não. Isso mesmo, Diogo. Mas infelizmente, nem todo mundo pensa igual a você. Muitas pessoas matam os jacarés sem nenhum motivo importante, na verdade, né? Matam por matar só para ver o bicho morto. Só que se depender do Instituto Boitatá, essa realidade vai mudar. O Instituto existe desde 2014 e tem salvado muitos animais. E o mais importante, conscientizado muita gente da importância deles, não só para a cadeia alimentar, mas também para que eles possam existir. E os nossos filhos possam conhecer. Esse aqui é o jacaré do papo amarelo. Bom, bonito, né? Quem arrisca? Botar a mão na boca do bichinho? Eu não. E pensando nessa conscientização, foi criado o Save the Crocs. O dia do jacaré. Um dia que já existe nos Estados Unidos e na Austrália. E agora chega a Goiânia. O Instituto Boitatá é pioneiro nessa conscientização. A ideia nossa é mostrar essa importância desses animais que normalmente são mal vistos, né? As pessoas têm medo. Por falar em mal visto, Werther, chega aqui. Por falar em mal visto. Gente, esse aqui é um jacaré que um dia teve vida e assombrou muita gente. Aqui, pelo que eu imagino, são três metros. É um bichinho bem dócil, só que não. É, assim, dócil não, né? No ambiente natural dele, é ele que manda. Então, ele é predador, mas os filhotes também são presos, né? A interação com o ser humano normalmente não é boa, né? Eu sei que tem gente em casa perguntando. Dá pra engolir uma pessoa? Um bichinho desse engole uma pessoa? Um boi? Sei lá. Não, não. Assim, não faz parte da dieta do bicho no ambiente natural, né? Pode acontecer um acidente, né? Mas pode acontecer. A gente tem seis espécies de jacarés no Brasil. Então, a gente tem espécies pequenas. Essa seria uma espécie de menor porte, né? Então, uma espécie de um metro e meio. Até animais bem maiores, que chegam a cinco metros, como o jacaré-açú. Primeira coisa que uma pessoa pensa, se eu estiver numa mata e aparece um bicho desse, eu vou matar. Existe uma outra forma de escapar desse bichinho sem precisar tirar a vida dele? Não, assim, o bom é você manter a distância, né? Ou evitar o contato direto com ele. Matar seria uma ação meio, vamos dizer... A última. É. A última opção. É, uma ação não muito boa, né? Na verdade, os jacarés estão ameaçados por conta disso. Da matança e da caça ilegal. O jacaré não vai aproximar de você. A defesa dele é manter a distância do ser humano, né? Ele jamais vai atacar porque não faz parte da dieta dele, do alimento natural dele. Ele jamais vai atacar porque não faz parte da dieta dele.